Na aventura de hoje, eu fiquei sabendo que o Flash vai procurar um amor verdadeiro. O porém é que ele vai encontrar e... Acaba que no final das contas ela vai terminar com ele. É muito triste, mas fica no vídeo até o fim pra você conferir essa história toda. Tenho certeza que vai se divertir. Flash estava investigando a Arlequina, quando de repente ele descobre o seu segredo. Ai, meu amor! Claro, meu amor, que eu posso fazer o que você quer. Mas antes eu vou ter que ir lá pra casa pra comprar o meu whey protein de chocolate, meu amor. Caramba, pessoal! Não é verdade. A Arlequina está falando gracinha pro Mutano. O Flash vai ficar muito bolado com isso. Ai, quer saber? Eu estou sendo praticamente traído por essa lambisgoia. Ai, meu amor, sabe o que eu quero? Eu quero... Ai, meu telefone, meu telefone! Ela vai ouvir, ela vai ouvir, ela vai ouvir. Eu sei, meu amor. Eu acho que veio daqui. Deixa eu ver se tem alguém espionando a gente. Ai, não, não, não. Ela não vai olhar. Ela não vai vir aqui. Ela não vai vir. Sabe, eu vou dar uma olhada mais longe, porque normalmente ficam me olhando. Calma, 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 calma. Não tem ninguém. Eu vou dar uma olhada mais longe. Ufa! Nossa! Quase que ela me vê. Mas agora eu tenho que me vingar do Mutano. Ei, Mutano! Toma essa! Pronto. Eu mesmo. Eu estava vendo tudo o que você estava fazendo com o Mutano. Eu fiquei muito chateado. Você me traiu, Alequina. Você disse que me amava. Mutano, pai. Volta, meu amor. Volta, Mumu. Volta, Mumu. Volta, Mumu. Ai, você me ganhou também. Eu só joguei um dado tranquilizante nele. Daqui a pouco ele levanta. Vindo do meio, Tom. Ah, não saiu daqui. Seu macho louco. Ah, nunca vai me encontrar. Volte aqui, mulher. Volte aqui, volte aqui. Eu tenho isso contra a flecha que vai tirar toda a sua velocidade. É melhor você correr. Eu não acredito. Ela tem a arma suprema contra a velocista, galera. Essa arma vai deixar o flecha sem superpoderes e... Parece que ele já perdeu os poderes. Droga, eu estou muito lento. Eu não consigo correr rápido. Melhor eu fugir. Melhor eu fugir. Ah, ah, ah. Eu vou pegar essa moto e vou entrar de você. Não, não, não. Não vai nada. Eu vou fugir. Ai, droga. Caramba. Ela está vindo acelerando todos os quilômetros por hora atrás dele. Nossa senhora. Corre, Clash. Sai da minha frente, Arlequina. Yes, eu vou acabar com você. Toma. Toma. Caramba. Essa fuga está muito louca. Ah, ah, ah. Ai, volta aqui. Seu velocista aqui. Não, não, não. Ai, sai daqui. Agora você vai ter o que bom pra... Volta aqui. Vai correr. Vai correr. Aqui pra você, ó. Tchau, trouxa. Ai, meu Deus do céu. Eu não sou um planejuraco. Eu vou de bicicleta. Ah. Caramba. Ela está atrás de mim. Corre, Flash. Corre. Ah. 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 Meu Deus. Não, 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 não. Você não vai fugir. Já sei. Eu vou pegar nesse helicóptero. Ah. Não, não, não. Ah, você vai fugir. Você quer botar os dois helicópteros. Ah, droga. Eu sempre erro nessa parte. Volte aqui, Arlequina. Volte aqui. Você me traiu. Eu que tenho que ir atrás de você. Eu vou explodir esse seu negócio. Então, a Alequina foi embora e conseguiu meter a fuga no nosso velocista Flash. Droga. Ai, que porcaria. Eu me sinto muito chateado por causa disso. A Alequina conseguiu mesmo sair daqui e fugir de mim. Sim, eu fico muito triste, mas tudo bem. Agora eu tenho que arrumar alguém para me amar de verdade. Pronto, levanta as mãos para o alto, Ravena. Você não é do mal. Olha só, Flash. Eu sou muito do mal. A Ravena está um pouco estranha, galera. Ela está com os olhos brancos e a roupa preta. Ela não é assim. Ravena, o que aconteceu com você? Eu estou aqui para te ajudar, mas eu vou ter que te prender porque você acabou com muitas pessoas do bem. Eu prefiro nada do que ser presa. Meu Deus, ela pulou do prédio. Eu vou atrás dela. Volte aqui, Ravena. Abriram para a queda. Ela foi no prédio. Ai, que doideira. Uou, Ravena. Eu vou te pegar na bolacha. Não vai sair da nenhuma. Claro que eu vou, Ravena. Aonde que ela está? Caramba, aonde será que ela está? Calma, deixa eu espionar. Aqui. Ela está ali embaixo. Será que ela vai falar algum plano maldito? É melhor eu ficar aqui. Ai, não. Não pode me ir. Não pode me ir. Eu vou acabar com a cidade toda. E principalmente com aquela ali que... Aqui na Flash. Eu irei fugir de você. Volta aqui. Furou o pneu. Pronto. Furou o pneu. Vai, vai, vai. Vou atrás dela com a moto. Você não vai conseguir. Ah, 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 yes. Volte aqui. Nunca que você vai me pegar. Não, você foi o pneu. Com, eu quero saber o seu plano secreto. Ah, ah, não, Flash. Ah, 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 não. Ah, 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 ah. Ela está ali. Ela caiu. Ah, 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 ah. Ravena. Não, Flash, você me machucou. Você tem o direito... Você tem o direito de permanecer calada. Calma aí. Flash, por favor. Mulheres ganham com o choro. Caramba, é verdade. A dramatização é a melhor tática para as mulheres vencerem qualquer briga. Olha, Ravena, não fica assim não, meu bem. O Flash está aqui para cuidar de você, tá? O que está acontecendo? Por que você está assim? Ei, me conta. Eu me sinto muito sozinha e ninguém me quer. Eu procuro aceitação no Instagram e nada te dá certo. Nenhum homem na vida real vem atrás de mim. Então é por isso que você fica, digamos que, das trevas assim, né? Irritada, chateada. Sim. Quando eu fico irritada e nos piores dias da minha vida, eu fico toda das trevas. Mas eu tenho vontade de matar a Requina, que consegue muita curtida no Instagram. Aquela vaca. Já sei então o que eu posso fazer com você. Olha. O quê? Aqui. Que coisa linda! Eu te amo. Eu te amo. Olha só. Obrigada, mas só falar em inglês, bebê. Sei. Ah, deixa eu fazer uma coisa muito legal aqui que você vai gostar. Eu também fui traído pela Arlequina, então eu queria uma menina que me respeitasse e gostasse de mim. Sigma e Beta do jeito que eu sou. Aqui, ó. Adoro. Ih! Leite, deve que eu venha muito a uma mágica que a perda não interessa. Eu acho que... Ai! Ah! Ah! Não! Odeio mágico que você tem que me defender aqui, mulheres! Não! Eu não vou ficar sentimental demais! Que isso? O que que está acontecendo? Eu cantei uma música pra você. Era pra você continuar feliz. Não! Quando você fica muito emocionante, eu começo a não gostar! Ah! Ah!